Olá, pessoal. Mais uma vez o governo Bolsonaro dá uma demonstração do seu desprezo, da sua discriminação e do seu preconceito contra a população nordestina. Todos nós sabemos que mais de um terço das famílias que estão enquadradas na condição de recebimento do Bolsa Família, portanto, são pessoas que vivem na miséria ou na pobreza extrema, mais de um terço dessas famílias estão no Nordeste. No entanto, nesse ano que passou, de 2019, apenas 3% das famílias que solicitaram a renovação do Bolsa Família ou solicitaram a entrada no programa, apenas 3% de todas as famílias que foram atendidas são do Nordeste. Isso é uma demonstração clara, evidente, que Bolsonaro, além de nutrir por nossa região um enorme preconceito, ele procura se vingar da população do Nordeste porque é onde encontra mais resistência às suas políticas antinacionais, antidemocráticas, antipopulares. Isso precisa ser fortemente denunciado e precisamos unir forças, os governadores, os senadores do Nordeste, a população nordestina para cobrar aquilo que nos é dado por direito e combater todo tipo de discriminação contra a nossa região.